E aí, qual é que é, gorizadinho? Certinho Estamos mais aqui a Porta Tornado, sexta-feira, sol e calor em Porto Alegre Já está uns 33, 30 quadros por alto É uma calveira, está um inferno, mas vamos dar uma volta aí no moto E olha aí, 11h40 da manhã Cheguei em casa, falei para a mulher, vamos dar uma volta de moto, vamos Só que isso era 8h30 da manhã, o cara fica se enrolando, se enrolando, se enrolando E agora, vamos definitivamente sair da mozola Estamos indo lá em Paupilha, salto ventoso Acho que está bonito para olhar lá, depois de tanta chuva que deu O cara fica se enrolando, mas deve estar com uma vazão bem legal Olha aqui, olha Olha aqui Minha amiga Já continuando, já continuando Que região bonita Estamos chegando aqui no acesso a 350 metros Estou todo cagado com medo da mulher derrubar o telefone Tem um suguizinho S23 aqui, vale mais que a moto, eu acho Ai 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 ai, pelo amor de Deus, não me derruba esse telefone Olha aqui Agora temos, sei lá Alguns bons KMs No offzinho Ainda é boa Faz muito tempo que eu ando na estrada de chão com um garoto Cara, esse aqui é ferrado essa lomba aqui, hein? A GoPro provavelmente não está mostrando, mas o troço é E depois E depois Tenso Momento de tensão A moto está escorregada, a mulher se assustar, olha lá Tem um paraíso A moto escorregar, a mulher se assustar e jogar o celular no chão release E depois Funtei 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 segue reto, vamos ver ali, salto ventoso, show de bola, valeu os Nenem, sinalizaram passaram até uma maquininha aqui, é banana, olha a borboleta, rotina, bem bonita essa rua aqui deve estar recebendo um baita de movimento, porque o acesso principal lá eu acho que está fechado, pelo que eu vi, por causa da estrada que me estou desmoronando barbado, barbado, gosto de estradinha, não tem erro dobre a esquerda, aonde feio, tem rua para a esquerda aqui olha as pedras aí, tudo cagou lá de cima volta 6km até o sarco ventoso rapidinho, andar coisa aí de 10 minutos eu acho, jogando nessa velocidade sério meu, estou tenso, tenso já tem que não ficar assim na estradinha de terra, olha o lodo vocês estão percebendo a estrada, ela não é reta, ela é meio assim, a moto está andando ela está escorregando para tudo que é lado aqui onde tem o túnel verde, a água não evaporou ainda, tem um barro, quase que uns, sei lá, 3, 4 dias que não chove mas vamos embora, o tronado é para isso, cara eu ia vim de animax velho eu ia me foder, eu estava contando que a animax ia vim lá pelo outro acesso né, que tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá de boa, tá de boa olha aí, olha aí, olha aí, vamos embora, não tem como passar, olha aí, o lodo brabo passa sim, mulher olha aí, desabou toda a estrada é só um trechinho, daqui a pouco lá, já tá bom, é só aqui que a chuva veio lavrando lá de cima meu pai, vocês vão ter ideia velho, a GoPro não pega né, não mostra mas o bagulho aqui é é mulher, vai ter que descer aí senão a moto não vai de jeito nenhum cuida para não cair o barranco aí, tem mais pelo meio isso que eu digo aqui, mulher raiz velho, tá louco sempre escura olha lá, de tênis branco vai me matar velho e esse tênis branco aí ai, off road só que não estamos perto estamos perto ao menos estamos mais perto do que a gente estava antes aí, ó vai peidar por causa de um barrinho, mulher tá louco aqui, ó temos bem montado temos bem montado imagina o cara vim ali de carro, já fica né não tinha nem como retornar naquela rua ali olha o Nene aí e a água jorrando da pedra opa o vôzinho ali fazendo deve ser o motorista da máquina imagina morar aí, ó casinha simples, sem frescura, sem nada ai, ai, ai curva, curva, curva não dá para deixar uma corda em bala ainda bem que essa moto está bem regulada pega uma carburada assim falhando ela já engasopa naquela subida ali tu já fica, né já cai ela está se comportando que nem se fosse injetada bem de boa bem linear ai, quase foi a frente agora escorregou bonito aqui tem que fazer um ai, ó que barbada ó, barbada, hein olha aí será que é para cá eu estou indo pelo lado errado aqui do GPS o que a placa diz ali segura aqui, mãe o celular aqui é ali mesmo dá para guardar o celular aqui que agora eu já conheço o caminho ai, ai que perigo esses paredão aí ai, já acabou achei que tinha asfaltado tudo velho ai, que propaganda enganosa estou para dizer até que eu passei por dentro de propriedade particular ali ai, vai dizer a propriedade particular nem o Robson se enfiando na cara dos outros e agora será que é para cá? falei que eu sabia o caminho mas eu não sei bosta dele vamos ver ali, outra placa ainda bem que os gringos são bem caprichosos, né mantém o troço sinalizado salto ventoso e pega a direita esquerda agora só desce, né estou achando até que eu peguei o caminho errado não era aquele que o mapa estava sugerindo mas enfim, vamos embora aqui na verdade o caminho que está asfaltado é o outro que vem por dentro da cidade se quer outra rota mete uma segundinha aqui e deixa o freio motor não vai torrar os freio da moto se ficar segurando o freio já estamos de garganta seca só por achar uma sombra e tomar uma água não vai torrada não vai torrindo E é bonito essas, esses morrinhos né, parece a paisagem do Windows E eu na contramão aqui ó, se tiver que desviar estou ferrado Que paisagem bonita, meu, sem palavras pra dizer Acho que se eu viesse pelo outro caminho eu não ia me divertir tanto Se eu andar pra ficar sem a moto freio, o pessoal fica me dizendo lá no meu serviço Ah, mas tem quatro motos, tem nem um carro Vem já vermelha, ele fala isso aqui no caso né Como é que eu vou vender essa moto aqui velho, tem como O negócio é divertido demais Ah, tinha que ter vindo aqui que eu também ouço, acho que ele ia curtir essa volta Mas na próxima eu aviso ele Se valer que foi de última hora Cheguei em casa e avisei a mulher, vamos, vamos e já era Fui aquele negócio combinado, dois, três dias antes Olha que lindeza Os parreirais Bem verdinho Não entendo nada de uma, mas acho que esse ano vai dar bom Porque choveu bastante É aquela seca que queima tudo as plantas Vai dar uva bem docinha pelo jeito E agora pra que lado que é? É, deve ser pra cá mesmo, não faz sentido ser ali, vamos ver aquela placa ali É, pra lá mesmo Salto ventoso, fica do lado oposto de Farroupilha Olha aí, chegamos, chegamos Salto ventoso Salto ventoso Cadê a entrada de veículos? Aqui, vamos ver quanto é que custa o acesso Dez cruzeiro, tá bom Oi, boa tarde Tá, obrigado Imagina o que ele falou O que que ele falou? A própria pra cá Pra cá onde? Aqui? Abaixo dessa planta O que ele falou Obrigado. 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 Obrigado.